Um mês e um dia após ter sido diagnosticado com o novo coronavírus, Boris Johnson caminhou novamente em frente ao número 10 de Downing Street para falar à nação. O primeiro-ministro retomou o trabalho esta segunda-feira e não se esqueceu de agradecer aos britânicos pelo esforço até agora despendido para combater o novo coronavírus. Boris Johnson fala no momento de oportunidade, mas ao mesmo tempo de alto risco. Se este vírus fosse um adversário físico e não um assaltante invisível e inesperado, este seria o momento em que começamos juntos a atirá-lo ao chão. É um momento de oportunidade em que podemos aproveitar a nossa vantagem, mas também de máximo risco. Por isso, e apesar da pressão ao Executivo, levantar as restrições e aliviar o confinamento não é para agora. Boris Johnson, que esteve três noites internado numa unidade de cuidados intensivos devido à Covid-19, não quer arriscar uma segunda vaga da doença. Sei que é duro e quero que esta economia regresse o mais rapidamente possível, mas recuso descartar todos os esforços e sacrifícios do povo britânico e arriscar uma segunda vaga. com vidas perdidas e a sobrecarga do Sistema Nacional de Saúde. Peço-vos que contenham a vossa impaciência, porque acredito que estamos a chegar ao fim da primeira fase deste conflito. O Reino Unido é o quinto país a contabilizar mais de 20 mil mortes devido à Covid-19, apresentando também mais de 152 mil casos confirmados da doença. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri